Saí de casa O peito vazio de tudo E a mala cheia de amor materno Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Os jardins a casa grande As trancas ficando pra trás Hoje depois de algum tempo Eu sei que ficou muito mais Ficou o sentido de vida Uma filosofia, uma razão de ser Que a idade impediu de ser visto E que hoje é a própria razão de viver Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai A moda na cidade é grande O medo que é grande também A corrida do cheque encoberto O saldo não teve, não tem Os valores trazidos pra terra Enfrentando a cancela do pode, não pode A força falsa do cartão de crédito Ao invés de um fio de bigode Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai A moda na cidade é grande O medo que é grande também A corrida do cheque encoberto O saldo não teve, não tem Os valores trazidos pra terra Enfrentando a cancela do pode, não pode A força falsa do cartão de crédito Ao invés de um fio de bigode Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas desses anos todos eu fiquei mais velho que meu velho pai